Aquilo que eu senti foi desmistificar o conceito de missão. Ou seja, missão é realmente ir em trabalho, em missão. Não ter que sentir, mas ter que obedecer, ter que abdicar de conforto, dos teus direitos. Entras numa missão, ou seja, vais para aquilo, é para aquilo que vais. Direitos e regalias que possas querer ter, esquece. Vais numa missão. E quando vais numa missão, pode acontecer de tudo, mas tens de estar preparado para tudo. Agora, a mim o mais importante foi mesmo perceber que ir em missão é mais do que um sentimento, mas mais um acto de obediência, de servir, de fazer o que for preciso. A saída ao interior é uma viagem de 250 km no meio do mato. onde envolve desafios muito grandes, como poder dormir em distintos lugares, em tendas, tomar banho em um lugar diferente ao que estamos habituados, comer com a mão, em alguns casos, e estar com as pessoas. Portanto, os desafios estão nesse sentido. Há muito trabalho para fazer. Agora, não ganhas o mundo todo do dia para a noite, mas vais construindo e vais fazendo alguma coisa, e vais fazendo alguma coisa e o trabalho que o Gabriel tem feito ao longo destes 15 anos. As condições, pá, são incríveis. É como o Gabriel estava a dizer, é como nos filmes, dás por ti numa tribo, dás por ti com crianças a correr, a chamarem o nome do Gabriel, que foi uma coisa impressionante, muito bom. Dás com crianças, 30 crianças a quererem-te agarrar, a quererem ver a tua pele, parecia que estavas num filme. E depois, lá está, quer tu sintas, quer não sintas, há trabalho para fazer. Pá, então, o que é que é preciso fazer? Ok, é preciso dar música, é preciso brincar com eles, mas tu não falas a língua deles. Então, como é que tu falas? Falas por gestos, falas por... Pá, foi super giro e foi, e lá está, foi a missão. Estava com dor de cabeça, não me apetecia nada, mas bora, bora brincar com eles, bora correr com eles, bora dar-lhes chupa-chupas, bora rir, bora chorar, bora jogar à bola. Pá, foi muito giro, mesmo. O desafio é enorme e as pessoas todas que me perguntam como é que podem fazer isso e o que é que eu aconselho é, pá, vão preparados para tudo. Mas é missão, é missão. É, o que é que eu posso fazer? E não te, ah, hoje não apetece. Não, tem que apetecer. Sabes que tu estás num ambiente onde não há condições, onde tu vais para o mato e não tens assistência em viagem, não tens um reboque, que tu possa ir rebocar o teu carro, se a variar. E foi mesmo depender de Deus, ou seja, sentir que não estava ali em vão, que não foi por acaso que estava ali e que aquilo, quer a gente fosse, ou o que nós fizéssemos, que havia um propósito. Isso marcou-me muito, sentir a presença de Deus e a segurança que, olha, eu estou com vocês, vocês estão aqui porque eu quero. Houve outra coisa que me marcou bastante, foi, pá, não foi preciso falar a mesma língua para poder dar amor às crianças, para poder brincar com elas, para poder jogar futebol com elas, para poder... Pá, houve uma experiência inacreditável numa das aldeias, enquanto o Gabriel falava do Mega Voice, as crianças estavam perdidas, eu comecei a jogar futebol com uma, e com duas, e com três, e de repente tínhamos 20 crianças a jogar futebol, e eu só falava português, não é? Mas, quando dou por mim, estamos a jogar futebol todos, com duas equipas, e uma era o Real Madrid, outra era o Barcelona, e foi só rir, só rir, rir, rir. Houve um caso também de uma criança surda-muda, pá, que uma vez não estávamos a jantar lá na aldeia, e falámos nessa criança, e de repente essa criança apareceu e sentou-se, não sei se foi ao teu colo, ou foi ao meu colo, e ficou assim connosco, e pá, e podemos orar por ela, e a experiência de poder orar pelas pessoas, e de confiar acima de tudo em Deus, confiar acima de tudo que Deus estava no propósito de todas as coisas, e que somos tão pequeninos, comparados com aquilo que é a obra, mas que com Deus podemos fazer algo muito mais e faremos grandes coisas, é o que está escrito. Eu costumo dizer, tu só sentes que tens realmente falta de alguma coisa quando te falta mesmo essa coisa. Portanto, ali eu senti mesmo a falta de uma sanita, por exemplo, de um chuveiro, de ligar o telemóvel à eletricidade para carregar, tu sentes falta disso. Uma das coisas que marcou muito foi, tu queres beber água, água potável, e tem que ser das garrafas que compras, água engarrafada e fechada, não pode ser, não podes abrir a torneira e veres, porque senão vai-te acontecer alguma coisa. Portanto, percebes, tu ganhas uma noção do que é que tu tens, e do que é que tu não tens, e realmente, quando dás por ti, tu vês que tens realmente muita coisa. O que eu tenho para dizer é, vão, 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 mas com um dos meus maiores medos, eu dizia ao Gabriel, é assim, pá, eu vou ser útil lá, e o Gabriel dizia, vais, não te preocupes, ok? Porque eu quero ser útil lá. Então é, é ir, mas com o espírito de missão, vais numa missão, percebes? É um bocado isso. Mas é para ir, porque vale mesmo a pena. E, pá, e como o Gabriel estava a dizer, muda a tua vida, mudou, mudou coisas interiormente, mudou a melhoria de pensar, e vês o mundo um bocado diferente, veves as necessidades, mas vês também a alegria no meio da necessidade, com pouco, e és feliz. Impressionante, inacreditável. África fica à volta da tua casa, não é preciso ir até um outro continente. O importante é poder abraçar o desafio que Jesus nos fez a cada um de nós, que é ir e fazer discípulos a todas as nações da Terra, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por tanto, este é o grande desafio, simplesmente cumprimos o nosso propósito, e tu também podes fazer, portanto, conto contigo para a próxima viagem, com certeza, Deus já te está a chamar. Mas a cena da cabra, foi porque... Amém.